Bem-vindo, viu, velho? Valeu, mano. Deus abençoe. Valeu. Vocês percebem que tem tudo que parece e é, né? Não. Internet é... A gente faz uma... Se não, mano. Tudo bom, mano? Tudo bom, mano? Oi, agora eu vou te dar uma... Quer isso aqui mesmo? Ou quer fazer sem isso aqui? Não, pode ser. Foi. Boa. Entrevista de apresentação do zagueiro Bruno Vini, que vai ser apresentado pelo nosso executivo de futebol, Ítalo Rodrigues. Boa tarde a todos. Vim apresentar o Bruno, desejar muito sucesso. Deus abençoe sua chegada e a sua permanência aqui, Bruno. Acho que é um atleta que dispensa comentários, né? Na verdade, a gente tem tido esse contato, não só... Esse cuidado, não só com o Bruno, mas com todos os atletas que a gente tem trazido. Atletas profissionais, atletas dedicados, atletas com perfil de vencedor, para que possa se incorporar ao nosso elenco. E, se Deus quiser, a gente poder atingir os nossos objetivos. Então, Bruno, seja muito bem-vindo, meu irmão. Você agora faz parte da nossa família. Obrigado, Ita. Bruno, Maria Gabriela Reis, do portal Esporte News Mundo, Rafael Barreto, da Arena Rubro Negra, e Oswaldo Barreto, do portal Salvador FM, querem saber como é para você chegar a um clube que tem uma zaga que é uma das melhores, foi uma das menos vazadas do Campeonato Baiano. Como você encara essa briga pela titularidade na zaga rubro-negra? Boa tarde. Bom, eu estou chegando não só numa boa zaga, estou chegando num time vitorioso, num elenco muito bom, um grupo muito bom que me recebeu muito bem. Então, já parte daí o desafio de se incorporar, de conseguir manter o mesmo nível de sensação vitoriosa e fazer um elogio também ao trabalho que eles vêm fazendo. Com certeza estão muito bem. Isso é notável. Mas eu chego para aumentar ainda mais essa qualidade no setor, aumentar a competição ali, que faz bem para todo mundo, é bom para o treinador, é bom para o clube. E Campeonato Brasileiro. Precisa ter um elenco muito forte. Eu tenho uma certa experiência com o campeonato e eu sei que existem muitas dificuldades no caminho e precisam ter jogadores para manter o nível alto o tempo todo e o que não é fácil de montar. Rádio Sociedade de Feira. Gostaria de saber como o Bruno Uvini vem contribuir com a zaga do rubro-negro baiano nessas duas temporadas? Acho que, como eu falei, essa experiência do Campeonato Brasileiro, da dificuldade que é, grandes jogos, nível de competição no máximo o tempo todo. Então, eu acho que tem que estar com o nível de concentração e de trabalho afiados. E você está vindo de um ano que eu pude contribuir e ficar em segundo colocado. Eu sei do que necessita. Então, acho que vou contribuir dessa forma, trazendo essa experiência, trazendo essa mentalidade de buscar sempre mais, de ganhar na quarta-feira e já ter que preparar para o domingo, que não dá para se acomodar. Uma vitória que às vezes parece boa, mas esse é um campeonato traiçoeiro. Então, eu acho que essa é a maior forma de disputar ele, como a gente vê jogadores que têm muita experiência em outros clubes aí, jogando até 40, 41, porque eles sabem entender o que é o Brasileirão Série A. Anderson Matos, do Canal Dinâmico. Quais são as suas principais características como jogador? Bom, acho que o principal, todo zagueiro ainda, apesar do futebol estar sendo evoluindo e ficando moderno, o zagueiro tem que dar segurança para o time, né? Tem que ajudar todo o sistema defensivo como prioridade. E hoje, com o estilo de jogo em evolução, tem que ajudar na construção também. Mas sabendo que com jogadores de qualidade do seu lado e à sua frente, a prioridade tem que ser uma defesa sólida, defesa organizada, uma defesa comunicativa. Com essas características, assim que eu consigo fazer o meu trabalho e melhorar quem está à minha volta, é o principal que eu trago aí. Rafaela Reina, do Canal Dinâmico. Primeiramente, seja bem-vindo. Você já teve a oportunidade de conversar com o técnico Léo Condé e a comissão técnica do Vitória sobre sua posição e papel no time? Estou conhecendo todo mundo ainda no clube, né? Tive contato com todo mundo, todo mundo me recebeu muito bem, inclusive o professor, a comissão. Já pude entender um pouco como ele gosta de trabalhar. Claro que foi um contato breve. Hoje eu vou estar começando as atividades junto com o grupo e entendendo melhor como ele vai gostar de trabalhar e o que ele pede. Mas já no primeiro contato deu para ver que é uma pessoa respeitosa, que me recebeu muito bem. E agora é fazer o meu trabalho, né? Acho que todo treinador, mais do que de conversa, gosta que jogador entregue comprometimento, entregue trabalho. E é isso que eu sempre fiz e sempre deu certo na minha carreira e eu vim aqui para isso também. E o Tomatos da Rádio Sociedade, canal Sempre Vitória. Em sua rede social, você agradeceu e fiz elogios ao treinador Renato Gaúcho. Como você define a importância dos técnicos no crescimento individual dos jogadores? O fundamental, né? O Renato é um treinador que dispensa comentários, tem um histórico vitorioso, a mentalidade vitoriosa, que quem trabalha com ele tem a oportunidade e o privilégio de aprender e trazer consigo, né? Inclusive, é uma das coisas que eu aprendi, vamos dizer assim, porque a gente sempre está aprendendo, independente da idade. e espero trazer essa experiência, essa forma de trabalhar, essa forma de disputar os jogos que eu aprendi com ele e aprendi com o clube que eu passei agora aqui para o Vitória. Leonardo Góes, da TV Bahia. Você disputou o Brasileirão pelo Grêmio, chegava da Série B e irá novamente disputar a competição por um time que chega da Série B. É um desafio mais pesado? Não diria mais pesado, eu acho que é um grande desafio jogar a Série A. Temos que entender que quem vem de fora, de outros países, sente a diferença, quem vem de outras divisões, de outros momentos, também sentem, porque é um campeonato, como eu disse, desafiador. Toda semana quase tem três jogos de grande nível, então uma vitória não basta na semana, tem que ganhar e tem que buscar resultados fora, contra grandes equipes. Então foi um grande desafio ano passado, mas a gente começou com muito trabalho, com muita humildade lá e aqui já vem num momento muito bom, um ambiente muito bom, vitorioso, foi campeão baiano e com bastante luta ali dentro de campo, já tem essa atmosfera e já é um primeiro passo para disputar, trazer essa experiência que eu tive ano passado de um time subindo para outro agora e quem sabe a gente fazer igual ou até melhor do que conseguimos com o Grêmio ano passado. William Telles, da Band TV. Se for regularizado a tempo, você já está à disposição do técnico Léo Condé para participar do jogo contra o Palmeiras? Sim, vim treinando normalmente no Grêmio, não estou com nenhum problema físico, obviamente hoje é sexta, meu primeiro treino com bola com o grupo, mas estou disposto, estou com vontade, se me perguntar eu queria jogar, eu quero jogar, foi para isso que eu vim aqui, então, obviamente respeitando as decisões do treinador e os companheiros, mas quero estar sempre à disposição para ajudar nas partidas. HG do Bahia Notícias, nesse crescente do clube nos últimos anos, como você enxerga o patamar do Vitória no cenário brasileiro? É, eu encontrei um clube muito organizado aqui, um grande trabalho da parte do Ítalo na montagem do elenco também, junto com o presidente, com o vice, né, a nossa diretoria vem investindo, vem investindo na infraestrutura, sinceramente, não perdi em nada para outros lugares que eu conheci no Brasil, e eu fiquei feliz, porque eu gosto muito de trabalhar nessa parte, não só dentro de campo, na parte pós-treino ou pré-treino, e eu encontrei não só estrutura muito boa, como profissionais muito bons, e saber que tem uma diretoria por trás que está buscando melhorar ainda mais e trazer jogadores e melhorar a infraestrutura, da motivação e alegria de fazer parte de um projeto tão bacana como esse. Dida Negrão, da Rádio Regional de Serrinha, com o título baiano e tudo positivo que está acontecendo com o Vitória, qual a expectativa do jogo contra o atual campeão brasileiro da Série A? Contra qualquer adversário, o jogo resolve nos 90 minutos, não tem perdeu ou ganhou antes de qualquer jogo, eu tive com o Grêmio ano passado e todos os jogos foram difíceis durante o ano, não teve nenhum fácil, porque era X, Y, não importa a equipe, eu acho que começou o campeonato, está vindo uma onda boa, a torcida, a nossa grande força aqui, a gente vai jogar dentro de casa, onde está mais de 20 jogos invictos, realmente faz diferença essa massa, junto com a equipe ali, e por que não? Então nós vamos jogar com todas as equipes, não estamos entrando, buscando menos que ninguém, tem que se colocar num patamar vitorioso e tem que buscar a vitória contra qualquer adversário. Para encerrar, Bruno, Gabriel Galindo, do Mosaque Esportivo, analisando a estrutura do Vitória e o que o viu quando chegou, com sua experiência, qual a sua projeção para o rubro negro nessa Série A do Campeonato Brasileiro? Olha, eu sei que não preciso pedir isso para a torcida, ela é a primeira que está acreditando na gente, está feliz, está empolgada, está vendo a luta aí dos jogadores. Eu sei que eles acreditam, mas eu, de verdade, olhando tudo o que está acontecendo, quem não está acompanhando ou quem não está de olho na gente, pode se surpreender. O trabalho aqui é muito sério, é de gente muito séria, como o Ítalo que está aqui, os jogadores também que eu conversei, percebo que está com a faca nos dentes, assim, vamos dizer. Então, pode se preparar que esse ano aqui no Brasileiro, Vitória vai estar on. Fechou, pai. Fechou, pai. Beleza?